Salve, salve, my gang! Tranquilidade com vocês, aqui é o Fala de Charles Santos E o vídeo de hoje eu vou estar reagindo a música Amigos do Casey, tá ligado? Vou estar dando minha opinião, falando pra vocês o que eu acho da música, enfim, mano Todos parados aí, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo Deixar o like e se inscrever no canal Então vamos aqui de reação, família, a esse trampo aí 3, 2, 1, we play! Filmes Os adereços seguidos são para os fins cinematográficos Esperando a virada Tirando onda com os amigos na quer-quer Fumando do prensa Sorte não é nada pra quem tem fé Mas se quiser se tenta Tamo brindado contra a sua inveja Bom marinheiro, sabão de veleja Aonde eu vou, levo a minha peça Somos só o dinheiro, o resto não me interessa Eles tão falando que eu sou vilão Por só falar o que eu penso Pesa a mente, dói o coração Vou lembrar de alguns momentos Radir na cintura de acatrovão Cansei de B, corpo e cheirado no chão Que saudade dos irmãs Para a fusão, mano Como eu queria que eles dizem como eu tô agora Tomei as rédeas do meu destino e mudei minha história Mudei de vida, uou, uou Larguei a boca, yeah A vida é uma peça, uou, uou Cada som conta Foda-se a vadia Que cola pensando no troco Derramei e cordei no copo Tô vivendo em slow-mo Viver a se brilhar Mais que o olho de invejoso Sei que eles sentem ódio Desses merda tenho nojo Me fala porque insiste em cuidar da minha vida Você precisa de um gato com cria Já te falei, vai cuidar da sua vida A grana que eu gasto com drogas é minha Só Deus pode me julgar Ele sabe meus pecados Sempre antes de deitar Rezo pra ser abençoado Faz o que eu quero quando eu quero O céu não vai ser limite pra mim Você desacredita, eu me supero É que eu sou meu maior inimigo Vem falando que é fácil pra mim Inveja, critica, mas no fundo imita Agradeça a Deus por ter nascido assim Tirando onda com os amigos na que-que Fumando do prensa Sorte não é nada pra quem tem fé Mas se quiser se tenta Tamo blindado contra a sua inveja Bom marinheiro, suagão de veleja Aonde eu vou, levo a minha peça Moussor dinheiro, o resto não me interessa Tirando onda com os amigos na que-que Fumando do prensa Sorte não é nada pra quem tem fé Mas se quiser se tenta Tamo blindado contra a sua inveja Bom marinheiro, suagão de veleja Aonde eu vou, levo a minha peça Vamos só o dinheiro, o resto não me interessa Aí tropinha Vou dar minha opinião em relação ao trampo aqui, tá ligado? Falar o que eu achei Passar minhas visões Gostei do clipe, mano O clipe foi bem editado aí, tá ligado? Com umas cenas mais, tipo, eu digo simples assim Tipo, porra, no mato ali Sem muitos cenários diferentes, não Mas, mano, eu gostei bastante do clipe aí Ficou na vibe, tá ligado? E, mano, outra vida que eu queria falar também, tá ligado? Em relação aí a musicalidade, mano Variação de flow Gostei bastante da variação de flow, tá ligado? E um bagulho que me marcou, mano Foi o lance do tema da música mesmo De amizade aí, tá ligado? A letra dessa música eu achei que ficou muito foda, mano Tá ligado? Várias visões sendo passadas aí e tal Falando um pouco, mano Sobre quem fala mal Sobre o invejoso, tá ligado? Falando das minas que são interesseiras Que é colar depois do hype, pá Vários bagulhos, sabe? Rapaziadinha Eu gostei do naipe da parada Ficou bem na estética, assim, do trap, assim mesmo, tá ligado? O refrão também, mano Um bom marinheiro saber onde veleja Onde eu ando, levo minha peça O bagulho é assim, tá ligado? Achei foda Gostei bastante do refrão E é isso, rapaziada A estética também A estética é muito foda aí Do que é isso, tá ligado? E eu queria saber a opinião de vocês, rapaziada Deixa aí nos comentários, tá ligado? E é isso Brabão, mano Fogo na inveja mesmo, tá ligado? Da caminhada aí que a gente tá fazendo Da música Desse bagulho A gente sempre encontra Vários mano invejoso Que desmerece o trampo dos outros Pá Esses bagulho aí Então é isso, mano Fogo na inveja Entendeu, família? É isso aí, rapaziada Então deixa aí nos comentários O que vocês acham do bagulho Fechou? Nós família tamo junto